É o Lilton da Ruanze, o bruxo de Itacoa A luz na buceta da piranha, é um tiro de revólver Pensa na minha piroca furando a tcheca forte Pensa na minha piroca furando a tcheca forte And now that you know what you do for me Come fill my life Pensa na minha piroca furando a tcheca forte 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 Uma atrás da outra Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituto Mas do que as mulheres querem É o DJ que é prostituto Na buceta da piranha, é um tiro de revólver Pensa na minha piroca furando a tcheca forte 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 Pensar na minha piroca Furando sua teca forte Canal Funk Sou eu porra, é o trem Bimbica Bimbica